O livro é uma história de ficção, mas é batoda passada na rua onde eu vivia minha infância, que é a Roa Belmiro, em Piedade, na rua onde eu jogava pelada, onde eu cresci. E toda a história do livro, repito, é uma história de ficção, não é um fato real, mas tudo aquilo que o cerca, tudo aquilo que cerca a história, tem a ver com a minha infância, tem a ver com a disputa de rua, tem a ver com as brincadeiras, com as regras do jogo, porque parece até engraçado, mas a gente se jogava muito pelada nas ruas do Rio. Eu tive a sorte de crescer no subúrbio do Rio, numa rua onde passava pouco carro, uma rua parecida com essa aqui, Paranelipipa, que a gente podia jogar bola no meio da rua, de vez em quando vinha um carro, a gente parava de jogar, de vez em quando passava uma mulher, a gente gritava, olha a moça, podia ser velha, podia ser, mas o grito era, olha a moça, a gente só não falava palavrão na rua, quando vinha a moça, a moça é um sentido amplo, variava dos 15 aos 85 anos, mas era a moça, então ninguém falava palavrão perto da moça. Então isso, eu acho que era legal contar essa história, eu acho que é legal, eu acho que meus filhos não tiveram a felicidade de conviver com isso, eu lembro quando eles eram pequenos, eles são grandes, um tem 23, outro tem 19, mas quando eles eram pequenos, eu ficava com pena deles um pouco disso, eles tiveram até uma infância, moraram em bairros, na época a gente morava na Tijuca, mas enfim, eles não jogaram essa pelada na rua, eles não tiveram esse barato da convivência, de fazer a regra, a regra da pelada, a pelada de rua é uma regra diferente da pelada do futebol, a história do gol pequeno, que não tem goleiro, só vale gol de perto, mas o que é esse perto? Nunca ninguém definiu, ah, só vale gol de pertinho, mas o que é pertinho? É um metro? Não tinha isso um metro, era consensual, então era uma coisa muito democrática, que você tinha uma regra geral, que você ia reinventando a aplicação daquela regra em cada momento. Então fazer esse livro foi muito legal, eu acho muito curioso, praticamente todos os livros dessa coleção, a gente recebeu um tema, tratar de futebol, e a gente foi buscar na infância, que é onde começa a nossa relação com o futebol, eu acho que a gente adulto, a gente continua a cultivar, a aprender essa relação com a infância, o futebol é a nossa infância, acho que é por isso que a gente fica tão desesperado, é por isso que até hoje eu berro tanto, que eu me desespero tanto com o Botafogo, que eu me defino fundamentalmente como um Botafogo, eu sou Botafogo, isso é o que me define, na verdade isso tem muito a ver com a minha infância, tem a ver com a minha história de rua. Obrigado.